Pelo clima, você já percebeu, né? Nós estamos num cassino. Não é num cassino, é no City Center Iguaçu. É isso mesmo, a melhor atração da Tríplice Fronteira. Na verdade, nós estamos na Argentina, né? Você cruza a Duana Brasileira, cruza a Argentina, já está o City Center Iguaçu. Além de todos os tipos de jogos que você pode escolher o que você quer jogar, eles aceitam em moeda real, dólar e pesos argentinos. Tem salas, inclusive, para pessoas que fumam, especialmente reservadas só para essas pessoas. Você chegando, você já tem um bar, né? Um restaurante aqui, de cara, para você tomar um café, para você tomar uma bebida que você queira, enfim, fazer um lanche que você quiser. Agora, se você quer um jantar especial, também tem. Eles possuem três restaurantes que fazem parte desse complexo. Inclusive, um é de carnes maturadas, que a carne maturada confere um sabor diferenciado, mais gostoso, mais interessante. Essa é uma das atrações. Você quer ficar hospedado? Também tem o hotel que fica junto do cassino, que são mais 130 suítes para você desfrutar, aproveitar. Você joga, você dorme bem, você janta, almoça, enfim, é um programa. Isso tudo é uma experiência que você pode ter aqui do ladinho de Cascavel, por exemplo, Foz do Iguaçu e toda a região que nós estamos falando, né? Que é a nossa abrangência. Então, hoje, a gente está fazendo um passeio especial aqui com alguns jornalistas para conhecer todos esses espaços e para mostrar para vocês o quanto está fácil ir à sua mão para você se divertir. A gente está conhecendo toda a estrutura que a gente já mostrou para vocês, mas vale relembrar. Então, são diversas salas de jogos, inclusive para pessoas que fumam. E aí, tem três restaurantes, tem o bar especial do cassino com música ao vivo e também tem um show especial aqui que você pode jantar, depois você joga e pode assistir a esse show que tem aqui, que é simplesmente maravilhoso. Tudo isso à sua disposição. Nós vamos ficar com mais algumas imagens, mas fica o nosso convite especial. Venha até o cassino City Center Iguaçu. Você vai se divertir e ter uma experiência especial como nós estamos tendo hoje aqui. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.